Informando a sequência aqui, itens 14 e 15, pode chamar em conjunto? Solicito que chame em conjunto 14 e 15. Na sequência o item 2. Então, itens 14 e 15, o processo 48.500, 23.79.2011.49, pedido de reconsideração interposto pela empresa KUIP, geradora de energia SA, em face do despacho 2019-2012, que indeferiu o pleito de revogação a pedido da autorização da UTE José de Alencar, bem como a rescisão amigável dos contratos de organização de energia no ambiente regulado atrelados à usina. E o item 15, processo 48.500, 20.72.29.23, pedido de reconsideração interposto pela empresa KUIP, geradora de energia SA, em face do despacho 1042-2012 e da resolução autorizativa 3.408-2012, que aplicaram a penalidade de revogação do ato de outorga, que autorizou a empresa a estabelecer isso como produtora independente, bem como o cancelamento de registros dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado relativos à UTE José de Alencar. Ambos os processos são relatados pelo diretor André Pertone. Vou fazer a proferir a leitura aqui do item 14. O item 15 é de grande similaridade. Em 27 de março de 2012, essa diretoria colegiada em decisão unânime decidiu indeferir o pedido apresentado pela KUIP de devolução da autorização para implantação da exploração da UTE José de Alencar, bem como de rescisão amigável do contrato de comercialização, o CCAR, referente aos lotes comercializados em decorrência do 6º leilão de energia nova, realizado em 2008, relativos à referida central geradora termoelétrica. Da decisão, foi emitido o despacho em 1019, de 27 de março de 2012. Se não me engano, foi da relatoria do Dr. Romeu. Inconformada com o indeferimento de seu pedido, a interessada interpôs o presente pedido de reconsideração, requerendo a reconsideração do ato ora impugnado, para que seja acolhida sua pretensão de devolução a pedido da UTE José de Alencar, afastando as penalidades impostas. E a penalidade aqui é a execução da garantia. Em 23 de abril de 2012, foi sorteado como relator do processo. O efeito suspensivo solicitado pela recorrente, ele foi indeferido por meio do despacho 1483, ato do diretor-geral. É o relatório. Procuradoria. Em ambos os casos, não houve uma dúvida jurídica demandar uma análise específica da Procuradoria, de forma que manifestam pela presunção de legitimidade de ambas decisões recorridas nos itens 14 e 15. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela CAUIP, geradora de energia, em face do despacho 1019, que indeferiu o pleito de revogação a pedido da UTE José de Alencar. De início, destaca-se que o pedido de reconsideração é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 273, de 2007, razão pela qual dele conheço. Sustenta a recorrente em síntese que formulou em 13 de setembro de 2011 e reforçou em 24 de janeiro de 2012 pedido de devolução ao poder concedente da autógrafa da UTE José de Alencar, sem ônus para as partes, sendo que o fato de ter sido apresentado após certo lapso de tempo não tem o poder de prejudicar o pedido nela contido. O pedido de reforgação teria sido apresentado antes da lavratura do termo de intimação de número 1017, foi um termo de intimação da SFG, razão pela qual não poderia a NEL ter decidido pela revogação punitiva. E, por fim, sustenta a recorrente que a decisão impugnada deixou de considerar os fundamentos de mérito apresentado para subsidiar a devolução voluntária da outorga, sem o caráter punitivo de revogação, e que seu pleito tem fundamento no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4º, combinado com o parágrafo 2º da portaria MMS 109, de 10 de março de 2009. Ocorre que, senhores diretores, ao contrário do que alega a recorrente, na correspondência 480, protocolada em 13 de setembro de 2011, a recorrente apenas considera não dar continuidade à construção da referida usina, não havendo na petição pedido explícito de devolução ao poder concedente da outorga da UT da usina José de Alencar, mas apenas e tão somente a cogitação da possibilidade da realização de tal pedido. Nesse sentido, transcrevo o seguinte acerto da correspondência. E aqui é só para demonstrar que não há uma afirmação taxativa que quer devolvê-la. Considera a possibilidade de devolver, de não dar continuidade à construção da usina. O grupo Bertin entende que, para compor uma solução para a UTL de Jésio de Alencar, deve propor a devolução, ou seja, aqui está claro, deve propor um evento que será realizado no futuro, alcançado no futuro. A leitura dos trechos acima permite concluir que a correspondência de novembro, que a correspondência de 13 de setembro de 2011, apresentava uma proposta para discussão e não um pedido certo e determinado de devolução da outorga. É fato que as locuções consideram não dar continuidade e devem propor, revelam a manifestação de uma intenção, um plano, uma ideia, enfim, uma possibilidade e não uma decisão já efetiva e definitivamente tomada. Portanto, não há como reconhecer que a correspondência de 13 de setembro de 2011, não apresentada a formulação de pedido expresso, certo e determinado de devolução da usina. De outro modo, a carta de 24 de janeiro de 2012 apresenta, desde seu preâmbulo, o pedido expresso e inequívoco, certo e determinado, de devolução de autorização para a exploração da UTE José de Alencar. Ocorre que, naquele momento, ou seja, quando foi protocolada a carta, em 24 de janeiro de 2012, já havia sido lavrado pela superintendência de fiscalização o termo de intimação número 1017, ou seja, o termo é uma comunicação de irregularidades, motivado pelo descumprimento do cronograma da UTE José de Alencar, com a aplicação da penalidade de revogação de autorização para implementar e operar a usina. Dessa maneira, entendo que, haja vista a abertura de processo administrativo punitivo contra a recorrente, antes do protocolo de seu pedido de devolução da autorização, não caberia, então, congitar da revogação a pedido de autorização, sendo necessário, antes, analisar e decidir o processo administrativo punitivo. Entender de modo contrário significaria abrir caminho fácil à fuga da responsabilidade administrativa dos empreendedores, pois, diante do processo administrativo punitivo devidamente instaurado, e cuja consequência pode ser justamente a revogação da outorga, bastaria a apresentação de pedido de devolução sem ônus da outorga para se ver, então, livre do processo punitivo. Portanto, igualmente improcedentes os argumentos no sentido de que a decisão impugnada teria deixado de considerar os fundamentos de mérito apresentado no pedido de devolução voluntária da outorga. Acontece que, conforme demonstrado na correspondência de 13 de setembro de 2011, não havia pedido de devolução e, portanto, não havia fundamentos de mérito a serem analisados. Já a carta de 24 de janeiro foi, conforme visto, protocolada após a instauração do processo administrativo punitivo, cujo exame deve ser anterior ao exame do pedido de devolução. Por fim, ainda que superados os fatos acima apontados, o que se admite apenas para argumentar, cumpre observar que o precedente citado pela recorrente não guarda semelhança com o caso em exame. Com efeito, os autos do processo 48.500.004737.20041, foi decidida a revogação a pedido da UTE Josapar, uma usina com apenas 8 MW de capacidade instalada. A UTE José de Alencar tem 300 MW. A UTE Josapar foi autorizada sob o regime de produção independente de energia, que não havia comercializado nenhum MW no ambiente regulado, em relação a qual não pendia processo administrativo punitivo. Ou seja, não havia TI lavrado pela SFG na UTE Josapar. Nesse sentido, senhores diretores, confluo nas considerações acima, considerando o que consta do processo nº 48.500.002379.2011.49, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CAUIP geradora de energia e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão constante do despacho 1019 de 27 de março de 2012. E no que diz respeito ao item 15, senhores diretores, a fundamentação é a mesma, ele trata-se de um pedido de reconsideração interposto pela CAUIP em face da resolução autorizativa 3.408.2012 e do despacho 1042, também de março de 2012, que, respectivamente, revogou a autorização para a implantação e exploração da UTE José de Alencar e determinou à CCE o cancelamento do registro do CCAR relativos à usina. Aqui a fundamentação é praticamente análoga ao voto que acabei de ler. Se não houver objeção, passo já à leitura do dispositivo, com fluco na argumentação acima, considerando o que consta do processo 48.500.00.2072.2009.23, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CAUIP geradora de energia e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra as decisões constantes da resolução autorizativa 3.408.00.2022 e do despacho 1.042.00.2022.00.2012.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00.2022.00. Também voto com o redator nos dois processos. O diretor decidiu, por conhecido, pedir reconsideração e ter posto para cá o IP gerador de energia e no mérito negado de provimento para manter na íntegra decisões constantes das resoluções de número 1019, 27 de março de 2012, 3.408, 27 de março de 2012 e o despacho 1042, 27 de março de 2012.